E aí pessoal, beleza? Estou aqui com esse Edelbrook 1406, 600 FM, o famoso aí, e para minha surpresa, está vendo? Ele se chama Step Up, lá nos Estados Unidos, Step Up, e para minha surpresa, acho que é o terceiro carburador que veio sem isso, sem o pistãozinho, sem agulhinha, sem nada. Esse aqui, esse também veio sem, só estava com o pistãozinho no lugar. Aí eu consegui achar lá no Rio Grande do Sul, o cara com os rodezinhos e as molinhas originais, que tudo isso influencia. E eu não sei porque raios que os caras estão tirando isso daí do carburador. Você tirando isso daí, ele fica com excesso direto. Então o que eu pensei? Eu vou fazer esse videozinho aqui, para explicar para que serve esse Step Up aqui. Ele vai aqui assim, ele trabalha assim, no pistãozinho. Uma mão só é triste. Mas ele trabalha assim no pistãozinho, ali no furinho, está vendo? Aqui. E a molinha trabalha aqui dentro, aqui. Então agora vocês vão entender de uma vez por todas, para que serve esse trem aí. E uma maneira também de você saber, quando o carro estiver esquisito, estiver com esse carburador, motor, se ter algum problema. Então isso aqui, onde que ele vem instalado? Deixa eu só pegar aqui com a outra mão. Aí. Ele vem aqui assim ó. Ó. O pistãozinho é do lado. E o rodizinho, ele entra ali ó. Tá vendo? A molinha já foi. Beleza ó. Então se você tiver com o carro, com o motor meio esquisito, aqui por cima ele tem uma tampinha. Lembra que vai uma tampinha? Você só solta o parafuso um pouquinho aqui e põe a tampinha para o lado. Aí você funciona na marcha lenta. Na marcha lenta, esse pistãozinho ele tem que estar ali ó. Com o vácuo da marcha lenta, ele tem que trabalhar ali embaixo. Ele fica ali direto. Ele fica aqui ó. Tá vendo como ele afunda? Ali ó. Ó como ele vai lá para baixo. Então na marcha lenta, ele trabalha ali. Quando você acelera, ele sobe. Quando você acelera, tem a perda de vácuo no coletor, ele pega e sobe. Então ali é original. Original é na lenta, certo? E ali ele sobe. Deixa eu pegar com a caneta aqui, que fica mais fácil. E tem que tomar cuidado para não entortar essa agulhinha. Vocês já vão ver já por que que é. Deixa eu colocar com a mão aqui ó. Ali ó. Na lenta, ele tem que trabalhar ali. Ele fica, você pode, o carro na lente, você pode tirar a tampinha. Ele fica aqui. Quando se acelera, ele sobe. Até bater na tampinha. Acelerando, ele fica aqui. Aí quando você tira o pé, ele desce de novo. Ele sobe e desce de acordo com o vácuo no coletor, certo? Na lenta, ele fica ali. E quando você acelera, ele sobe. E agora você vai entender por que que essa molinha tem várias cores, né? Quando você compra o kit para acertar a Edelbrook, vem várias molinhas. Vem vários rodizinhos desse aqui ó. Agora você vai entender o por que que isso é importante que você não pode tirar. Eu vou tirar a tampa aqui ó. Para mostrar. Ali no fundo ó. Está vendo ali ó. Deixa eu pôr a caneta aqui ó. Ali ó. Está vendo? Nesse furinho, vai o gicle. O mesmo gicle que vai aqui ó. Nesse outro aqui. É o mesmo tamanho. Os dois gicles. Certo? Esse é aquele mais chatinho de tirar. Deixa eu puxar a lâmpada mais para frente aqui. Deixa eu ver se. Olha lá. Melhorou. Esse aqui é aquele mais chatinho de tirar. Que é no cantinho né. Que a chave pega ali ó. Então o que que acontece? Quando você. Está. Com o step up instalado. Bonitinho ali. E está na marcha lenta. O que que acontece? Vou tentar colocar aqui ó. No corpo aqui ó. Está vendo aqui o giclezinho? Está na marcha lenta. O gicle está ali no fundo. O rodizinho ele trabalha onde ó. Ele trabalha aqui assim ó. Ali ó. Ele trabalha aqui. Ele desce e sobe. Desce. E sobe. E o que que está ali? Está o gicle. Então o step up. Deixa eu puxar ele aqui. Ele é como se fosse. Você vê que ele é afunilado ó. Está vendo ó. A pontinha afunilada ó. Aí o que que acontece? Ele trabalha dentro do gicle. Direto. Quando ele está na marcha lenta. Ele está baixo. Então ele está trabalhando assim ó. Ou seja. Não está passando nada nesse gicle ó. Aí quando você acelera. Ele sobe. Aí abriu ali. Está passando combustível. Então esse step up aqui. No carburador Edelbrook. Ele é na verdade. Como se fosse a válvula de máxima. Do role. Ou seja. Quando você acelera. Ele. Abre. E passa mais combustível. É válvula de máxima. Entendeu? Então quando você vai mexer no Edelbrook. Você tem gicle maior. E o rodizinho aqui mais grosso. Para poder fazer isso. Então quando você pega esse carburador. Que estava sem nada. Só estava com o pistãozinho na tampinha morto ali. O que que está acontecendo? O gicle. Está aberto direto. Está aberto direto. Está acontecendo o que? Está passando combustível. Aí fica aquele excesso danado. Não carbura. Entendeu? Então para isso que serve. O step up. Por que que é step up? É um passo ao alto. Para cima. Para mais potência. Quando você está precisando de combustível. Se acelerou. O negócio está lá tampando. De novo. Mais para baixo ali. A hora que se acelera ali. Abre a passagem. Passa combustível. Tira o pé. Ele. Fecha. É para isso que serve. Ele trabalha ali na verdade. Fechado. Está ok? E nada nada aí. Duas pecinhas dessas. O pistãozinho está lá embaixo. A gente vai montar amanhã. Mas você vê que as molinhas. E a molinha também tem influência. Porque ela tem carga. Ela impulsiona o pistão para cima. Ela está sempre comprimida. O vácuo sempre comprime ela. Aí quando se acelera. Ela pum. Com a pressão da mola. Ela sobe. Passa mais combustível aqui no gicle. É uma válvula de massa. Então pelo amor de Deus. Quando for montar. Cuidado para não entortar. E nunca deixe sem isso daí. Está bom? Eu acho que agora ficou claro aí. E quando tiver o carro que estiver meio esquisito. Você tira o filtro de ar. Aí você tira aqui as duas tampinhas. Aqui né. Está lá montado. Você deixa o carro funcionando na lenta. Você tira as duas tampinhas. E vê se na marcha lenta. O pistãozinho está lá para baixo. Se ele não estiver para baixo. Se ele estiver para cima. Pode ser mola muito forte. Pode ser comando que não está dando vácuo. Aí tem que pôr uma mola mais macia. Está certo? Mas geralmente esse carburador. Do jeito que vem da caixa. Você parafusa lá no V8. Pode tirar a tampinha. Que na lenta está lá para baixo. E quando se acelera. Você põe o dedo assim. Acelera. Você vai ver que o pistãozinho vai subir. Aí está passando mais combustível. Beleza? É isso aí. Step-up na verdade é uma válvula de máximo. Valeu galera.